Se você estuda inglês, com certeza você já se deparou com alguma dessas palavras aqui, não é verdade? What's up, learners? Aqui é o Junior Silveira, sou professor de inglês online e uma exagerada brilhagem. Hoje nós vamos falar sobre conectores, os connectors in English. Eles são muito importantes para que você faça as frases no inglês de uma maneira que tenha sentido. Você pega uma frase, conecta com outra e aí faz sentido, né? Por isso connectors, né? Porque conecta as frases. E eu separei aqui para vocês oito deles para a gente estudar e você anotar. Se você tiver alguma dúvida, coloca aqui embaixo nos comentários. E você também, se você conseguir formar uma frase com esses connectors, deixa aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer em corrigir você e te ajudar a deixar um coraçãozinho aí. Falando em tudo isso, deixa o like nesse vídeo para ficar feliz. Inscreva-se no canal, dá um tapa no belzinho para você ser avisado dos próximos vídeos. E também confere aqui na descrição todos os links dos meus cursos de inglês, do meu Instagram, que eu sempre converso com vocês por lá, ok? Então vamos lá, o primeiro connector que eu tenho aqui é o Soul. So, é, se você leu o só, não, tá errado. So, significa então. Então eu vou colocar aqui umas frases de connectors flash com movies, tá? Eu vou fazer frases aqui com movies. I was going to the movies, so I invited my girlfriend. I was going to the movies, so I invited my girlfriend. Eu ia, eu estava indo para o cinema, então eu convidei a minha namorada. Então o Soul é um connector muito famoso. Inclusive, se você usa Soul, Soul, dois Souls, né? Só que junto, não é mais então. Não é tipo então, então. Vira mais ou menos. Quase esqueci do Soul, Soul. Mais ou menos, tá? Então não tem nenhum tipo de associação com o Soul sozinho. Vamos aqui para o segundo connector, que é muito famoso, que é o but. Com certeza você já ouviu falar no but, certo? O but significa mas. Mas. Mas atenção, porque ele se escreve com um T só. Caso você escreva com dois T's, o Flash vai colocar aqui o que significa esse com dois T's, tá? Mas é but. Um exemplo. I went to the movies, but I didn't have money, so I asked my brother to pay for it. I went to the movies, but I didn't have money, so I asked my brother to pay for it. Eu fui para o cinema, mas eu não tinha nenhum dinheiro. Então eu pedi para o meu irmão pagar o ingresso ali. But é um connector de soma. Ele vai somar duas ideias na mesma frase. O terceiro que eu separei aqui para vocês não é muito comum, tá? Pode ser que você nunca tenha ouvido falar dele, que é o due to. Due to. Está aqui na tela. Due to significa devido a. Due to the heavy rain, I went to the movies. Due to the heavy rain, I went to the movies. Então devido a chuva forte, eu fui para o cinema. Sei lá, eu estava indo para casa e, sei lá, estava cheio de água. Em São Paulo sempre tem as enchentes, né? Então aí às vezes você faz uma hora ali no trabalho, ou no restaurante, ou no shopping, no cinema, para esperar a chuva baixar e depois você vai para casa, né? Então esse é um exemplo aí que se aplicaria em uma dessas situações. Due to, devido a. And then. And then. And then. Claro que você pode falar pausado, né? And, then. Ou você fala junto. And then. And then significa e então. Literalmente e então. E é meio que tradução literal do português para o inglês. Então um exemplo aqui para vocês. I went to the movies. And then. I went to the mall. I went to the movies. And then. I went to the mall. Eu fui para o cinema. E depois eu fui para o shopping. Shopping você sabe que é mall, certo? Nada de falar shopping. Porque shopping é compras. É o substantivo compras. Então mall é o lugar. Que você faz os shoppings. Que é o mall. O quinto conector aqui. Não é muito famoso. Pelo menos quando eu comecei a estudar inglês. Há muito tempo atrás. Eu não tinha visto esse conector logo de cara. Eu fui aprender anos depois. Que é o otherwise. Otherwise. Não confunda com other side. Other side é outro lado. Inclusive tem até uma canção do Red Hot Chili Peppers. Otherwise. O Flash vai colocar aqui um pouco para a gente. Inclusive até eu já toquei essa canção em um dos vídeos aqui do canal e tal. Otherwise significa caso contrário. Um exemplo aqui. We should go to the movies. Otherwise we're not gonna watch this movie. We should go to the movies. Otherwise we're not going to watch this movie. Então nós devemos, deveríamos ir ao cinema. Caso contrário, a gente não vai assistir esse filme. Nós deveríamos ir para o cinema. Caso contrário, a gente não vai assistir esse filme. Otherwise. Other de outro. E wise é sábio. Então são duas palavras. Então outro sábio? Não. São duas palavras diferentes que quando unidas ganham um significado totalmente diferente. É só uma curiosidade. Mas não vai pensar que tem alguma relação, não. Então otherwise, caso contrário. A sexta que eu separei para vocês é Before that. Before that. Before that. Literalmente, né? A tradução. Antes disso. Antes disso. We should go to the movies today. Before that, let's stop by my mother's. We should go to the movies today. But before that... Eu já não lembro mais o exemplo que eu falei. We should go to the movies today. Before that, let's stop by your house. Então nós devemos ir para o cinema hoje. Mas antes disso, vamos parar na sua casa. Pegar o seu cartão, o seu dinheiro e aí você paga pra nós. E também tem o after that. After that. After é depois. Então se before that é antes disso. After that, depois disso. É óbvio que é depois disso. Então, yesterday I went to the movies. After that, I went to my house. Então ontem eu fui para o cinema e depois disso eu fui pra casa. Fui pra minha casa. Eu disse pra você que eu ia dar exemplo só com movies, né? Só com cinema, né? Então tá tudo... Tem um monte de movies aqui. E o oitavo connector é o also. Also. Also, é assim que você vai falar, tá? Also. E não also. Não abre o som. Also. Also. Significa também. Também diferente daquele to. Porque o to com dois os também significa também. E o also também significa também. Então qual que é a diferença entre os dois? É que o to é o também no final de uma frase. No final de um pensamento. I like music too. Eu gosto de música também. E o also, ele vai no começo ou no meio da frase. I also like music. Eu também gosto de música. Então a diferença é basicamente na posição que ele aparece na frase. Tá? Então essa é a diferença entre also e to. Tomorrow we're going to the movies. And also we're going to have lunch. Então amanhã nós vamos ao cinema e também vamos almoçar. Tá? É adição. Você faz adição. É um conector de adição. Assim como o but, né? Que foi o segundo conector que eu passei pra vocês. Tem essa ideia, né? Tem esse significado. Oito conector aqui pra você deixar suas frases em inglês mais elaboradas, mais bonitas, né? Mais polidas, né? Vamos dizer assim. Quais desses que você não sabia? Quais que você já conhecia? Consegue fazer frases pra mim usando esses conector? Então deixa aqui embaixo nos comentários. E eu quero que você não vá embora ainda. Porque eu separei aqui, ó. Esses dois vídeos que com certeza vão te ajudar muito na sua jornada rumo à fluência do inglês. Pode clicar. Minha brilhagem acontecerá. Eu sou o Junior Silveira. And that's it for today. Thank you so much guys for watching. E lembrem-se todos vocês. See you around. Bye. Bye.